Nós vamos agora até o sistema prisional aqui de Alagoas, lá na cidade universitária, ao vivo agora a Maria Maciel, porque nós recebemos a informação de que está ocorrendo agora um incêndio no local. Caramba, Maria Maciel, na velocidade da notícia, coloca a Maria ao vivo comigo aqui pra gente saber. Maria Maciel, é você, qual é a informação? Pronto, Wilson, a gente vai falar agora com o secretário de ressocialização, Diogo Teixeira, aqui sobre esse incêndio. É certificado pra gente aqui um princípio de incêndio que teve uma proporção contida pelo corpo de bombeiro, que desde já eu quero agradecer a disponibilidade do coronel Valbeck, que imediatamente encaminhou aqui as unidades necessárias pra conter. Não houve nenhum ferido, nenhum reeducando, nenhum servidor, nenhum policial penal, apenas os danos materiais que com muito trabalho nós vamos recuperar. Onde começou esse incêndio? Começou no almoxerifado, é um dos almoxerifados que nós temos aqui dentro do sistema, e que ficou apenas no almoxerifado, por conta do brilhando trabalho do corpo de bombeiro. E quem estava presente no local? O administrativo não é a unidade prisional, não tem nenhum reeducando, o administrativo, mas como nós trabalhamos com o preventivo, todos estavam treinados pra que em momento de situação crítica evacuasse o prédio e chamasse o corpo de bombeiro. Já se sabe o que pode ter causado esse incêndio, algum curto-circuito? Existe alguma suspeita? Nós estamos esperando a perícia definir o que de fato ocorreu. Apenas o almoxerifado, o fogo não se alastrou pra nenhuma outra dependência? Apenas o almoxerifado, acabei de conferir em logo. O almoxerifado da fábrica da Esperança, não é isso? Exatamente, da fábrica da Esperança. Que tipo de material tinha nesse local? Tinha colchões, tinham detergentes, papel higiênico, diversos tipos de materiais. Algum material fácil de reposição aqui nessa unidade? Nós vamos trabalhar pra repor o mais rápido possível. A gente viu algumas imagens que funcionários falam que até tentaram apagar o fogo, mas viram que era de grandes proporções, por isso a necessidade do bombeiro, foi um susto grande, então. Exato, um susto grande, mas que com o trabalho e com o empenho de todos os servidores da Secretaria de Ressocialização, nós vamos superar esse conveniente. Secretário, muito obrigado, então, pelas informações. O Wilson, a gente falou, então, aqui ao vivo com o secretário de Ressocialização, Diogo Teixeira. Eu queria só fazer uma última pergunta, né? Essa movimentação, nesse momento aqui, ainda existe algum trabalho de rescaldo? Já foi tudo apagado? O bombeiro isolou essa área, né? Quais são os procedimentos? Fogo totalmente controlado, mas o corpo de bombeiro continua no local, fazendo todo o gerenciamento da área, pra ver se existe risco estrutural, pra que passe um laudo definitivo pra gente, pra que a gente entre em campo pra recuperar o espaço que foi danificado pelo fogo. Certo. Tem ideia já do tamanho do prejuízo? A gente tá avaliando ainda. Obrigada, secretário. Wilson, então, a gente falou agora, né, com o secretário, sobre esse incêndio aqui, no Almoxarifado, que começou no Almoxarifado, da Fábrica da Esperança. A gente vê lá ao fundo, né, a gente tá bem na entrada aqui do sistema prisional, e o corpo de bombeiros, né, os caminhões estão bem lá na frente, né? Como o secretário explicou, o fogo já foi debelado, né, já não há fumaça, nada mais no local, mas foi um susto grande aqui, esse incêndio que começou por volta das 11 horas da manhã, e já foi totalmente controlado. Eu volto com você aí no estúdio.